E aí galerinha, beleza? Quem tá falando é o Jefferson Tô com o coleiro Mac aqui, ó Dando um passeio no mato Acabei de passar aqui, ó Tá vendo ali, ó Tem um canário da terra amarelinho ali, ó Bonito, hein? Na verdade não tá muito amarelo, não Tá meio pardo ainda Deixa eu olhar ali, ó Olha em cima ali, ó Na ponta ali tem um canarinho Ó Aquela pontinha ali na ponta ali em cima, ó Que é na ponta do avô Vou lá pra trás, ó Um canário Amarelinho Tem uma coleira ali embaixo, ali O coleiro Mac, ó Tá Tá bem Bem animado com o passeio, ó Tem uma coleira chamando forte ali embaixo, hein? Ó, tem um pardinho aqui, ó Ó, vários pardinho Vários pardinho aqui Vamos ver Olha o que vai dar Ó, uma pretinha Pretinha bonita, hein? Coleira pretinha, ó Ó, outra ali, ó Vários pardinho Ó, uma coleira lá do lado do Mac, ó A vela do Mac Tá atrás da vela dele, no preguinho, ó O Mac ficou doido Ó, um pardinho aqui, ó Ó, um pardinho aqui, ó É uma colheira meio preta, ó É uma colheira meio preta, ó A maioria das colheiras aqui Como o Mac tá começando a cantar agora Aqui da região é normal Achar essa época de canto agora De ficar forte e acasalar Por enquanto tá tudo frio, ó Essa aí tá nos cantinhos aqui do lado aqui Agora que eu vou descer na gaiola Só que como o Mac tá batendo fibra pra ela Ela acha que ela não vai chegar A parar na gaiola, não Isso vai ficar do lado lá, só É bom essa interação, sabe Do coleirinho Do seu passarinho com os outros, assim Por isso que é bom levar pro mato Ó, tá vendo, foi embora Ela viu como é que ia, tava brava Ela foi chegar na gaiola, me fio pra cima Ela que nem encostou na gaiola Vocês veem aqui, ó É uma mata fechada Bacana Grandona Tem bastante colheira aqui Se você andar a cada canto que você vai Você vê um coleiro Mas agora, no momento, tá tudo frio os coleiros Tem bastante tico-tico cantando aqui Bastante canarinho do campo Ó, os canarinhos, ó Tá vendo? O canarinho do campo pra lá, pra cá Alguns lugares são chamados de cigarrinha, né? Tão tico-tico do café cantando bem lá embaixo Pegar um mack lá Vamos ver se A gente viu umas coleiras bacanas Lá pra baixo Descendo aqui, ó Vamos ver se encontra mais algum Um coleiro Com um mack aqui, ó Ó, os curticos, mandando ver, ó Isso aí tá bonitinho, fininho Bicho pra cantar alto, hein? Bicho pra cantar, é aí Cheio de bola Ó, ó Ó, o trisãozinho aqui, ó Vamos ver, ó Bicho bonita, hein? Descendo aqui, ó A gente vai lá no riozinho, ali embaixo Ali Aqui, ó Aqui, ó Ó, uma tia bacana Aplode lá Bonguzal Normalmente, na beira do bonguzal Tem bastante coleiro Mas eu gosto de fazer ninho No bonguzal, né? Por ser alto É isso aí, galera Não tem Não teve mais coleiro hoje Vou encerrar o vídeo por aqui Pega o coleiro mack Tá com fogo, tá vendo? Já vai pra casa É nóis Tamo junto Um grande abraço Quem gostou do vídeo aí Deu um like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Tamo junto Até o próximo É nóis Tchau 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 Tchau